No SBT, os novos clássicos, as novas obras-primas do cinema. Filmes que vão fazer você sonhar. O Encantador de Cavalos. Shine, brilhante. O Inglês que subiu a colina, mas desceu a montanha. Selena. Meia-noite no Jardim do Bem e do Mal. Filmes que vão fazer você se emocionar. Os Amores de Picasso, Hamlet, O Jogo da Paixão, Até as Vaqueiras Ficam Tristes, Somersby, O Retorno de um Estranho. E os artistas que conquistaram o mundo. Tom Hanks, Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, John Travolta, Madonna, Kevin Costner, René Russo, Hugh Grant, Jody Foster, Richard Gere, John Cusack, Oma Turman, Kevin Spacey, Jennifer Lopez. E neste sábado, onze e meia da noite. Por isso que homem é esse? Eu sou um maníaco depressivo de 18 quilates, você sabe disso. A história não autorizada de Frank Sinatra e sua turma. Conhecidos como o Bando dos Ratos. Os Maiorais, nos bastidores do sucesso. Cine Pelas Artes, no SBT. A rede dos filmes milionários. Amém.